E a gente recebeu um vídeo, gente, olha o absurdo, né? Nós temos falado tanto do trânsito em Três Lagoas, das bicicletas elétricas, olha só o vídeo que nós recebemos. Uma ciclista segurando numa motocicleta, gente, numa bis ali, com duas crianças, com duas crianças, ela pedalando, aí ela vai e segura na garupa da moto, né, da motocicleta, com duas crianças, uma na frente e outra atrás. E se cai? Olha isso, gente. Olha o absurdo, que absurdo que tem acontecido em Três Lagoas no trânsito, né? Com duas crianças e a responsabilidade dessa mãe, gente? Que que é isso, hein? E aí